E hoje foi o primeiro dia em que as repartições públicas da Prefeitura de Santa Fé do Sul começaram a atender em horário reduzido. A medida foi anunciada para cortar gastos, mas não agradou a população. O senhor está sabendo que hoje a Prefeitura já começou a atender em novo horário ou não estava sabendo ainda? Não, não estou sabendo. É, muita gente ainda não sabia. Mas o novo horário de atendimento nas repartições públicas da Prefeitura de Santa Fé do Sul, no Noroeste Paulista, começou a valer hoje. A partir de agora, os serviços vão começar às 7h30 da manhã e terminar mais cedo, até 1h30 da tarde. Tudo para economizar cerca de 150 mil reais. Nós estamos chegando no final do ano e foi um ano muito complicado para todos os municípios brasileiros. Nós tivemos muitas quedas de arrecadação e chegou num momento que não tem como. Entre outras medidas que foram tomadas, essa redução de horários foi para nós podermos honrar com folha de pagamento, repasses a entidades filantrópicas e pagamento de aporte também. A medida foi tomada por meio de um decreto municipal publicado na semana passada no Diário Oficial do Município. Os serviços emergenciais, como os de saúde, educação, assistência social, limpeza e segurança, não tiveram alterações. A Secretaria de Esportes, por exemplo, vai ter que atender em horário diferente, das 7h30 da manhã até as 10h30. E aí os serviços só voltam às 2h da tarde e vão até as 5h. Segundo o decreto, até o fim do ano, no ano de 2019 já volta tudo normalizado e cremos que vamos voltar com os pés no chão. Santa Fé do Sul foi a segunda cidade da nossa região a aderir à mudança. Em março deste ano, Fernandópolis também adotou a medida. Mas aqui, segundo a Prefeitura, não vai haver prejuízo à população, já que o turno de trabalho será direto, sem pausas, inclusive com atendimento na hora do almoço. Mas nas ruas, a população não aprovou. Eu acho que não deveria, né? A população vai pagar por isso. Diz que vai reduzir salário, mas que vai reduzir gasto, mas tem que reduzir o salário do pessoal, então, né? Daqueles que é indicado pelo prefeito. A Prefeitura tem que trabalhar no horário comercial. Trabalhando no horário comercial não atrapalha ninguém. Agora, se começar a mudar o horário para diminuir, é atendimento mau para a população.